Olha, o Projeto União Pode Mais realiza um seminário importante em União dos Palmares sob o tema Desafios à Sustentabilidade do Desenvolvimento Local. Quem será palestrante do evento? A professora doutora Luciana Caetano. O evento também conta com a presença do deputado federal Paulão, além de outras lideranças locais. Sérgio, hoje está tudo pronto aqui, já chegou o deputado Paulão e daqui a pouquinho serão mostrados os efeitos positivos da economia local. Isso, Melco. Primeiro a gente agradecer a vinda de vocês aqui, prestigiar o nosso evento e toda a divulgação a gente sabe que é levada porque expande ainda mais as ideias que nós iremos mostrar aqui hoje. Um seminário que é intitulado de Desafios à Sustentabilidade do Desenvolvimento Local. Então a gente vai ter uma palestra com a professora Luciana Caetano que vai teorizar um pouco para a gente, já que ela é doutora nessa área e aqui de União nós fizemos algumas entrevistas com algumas organizações que deram e que dão certo aqui nesse sentido. Então a gente vai ter experiências lá de Mucém, experiências do sítio Pindoba, experiências do pessoal do Mel aqui em União, experiências do pessoal do MST e também do pessoal que trabalha com móveis decorados e madeira. Então a gente vai ter um leque de experiências que a gente vai poder mostrar. Então a gente tem esse evento de hoje, a gente vai poder casar um pouquinho teoria e prática. Então a gente está fazendo essa discussão para mostrar que, como diz o nosso tema, União pode mais e aí pode mais em todas essas áreas que a gente está mostrando aqui hoje, mas também em outras que futuramente em outros seminários nós vamos poder também estar colocando um pouquinho e apresentando que quando tem organização, quando as pessoas querem, dá certo e tem jeito. Está tudo pronto e a proposta é a gente tratar dos desafios ao desenvolvimento local, trazendo alguns indicadores econômicos, mostrando a localização de União dos Palmares micro região, serrana dos quilombos e dentro do estado de Alagoas. E a partir desses elementos a gente tentar compreender quais são os desafios que estão colocados hoje para que a gente consiga trabalhar numa perspectiva de levar melhor qualidade de vida para o cidadão de União dos Palmares. A economia é o fortalecimento de uma região, portanto hoje será massificado esse tema. É, na verdade o desenvolvimento de uma região não está ligado somente à questão da renda e à economia, mas a outros elementos como questões sociais, questões ligadas à cultura. O desenvolvimento, na verdade, é um processo multidimensional que vai muito além da economia pura e simplesmente. Então a ideia é que a gente trabalhe numa perspectiva de compreender de que modo você trabalhar com elementos ligados à cultura, à política, à economia e outros elementos vão contribuir numa perspectiva de assegurar melhor qualidade de vida e uma perspectiva inclusive de ascensão social, de crescimento econômico para a região. Deputado, hoje é um evento importante, que vai mostrar a importância do desenvolvimento, do investimento local. Sem dúvida nenhuma. Primeiro que a gente tem que discutir o poder local. O poder local é onde você mora, por mais importante seja o Estado ou a União, mas é o local que você mora. Então a gente percebe a União que tem uma cidade polo, com tudo em história, uma economia baseada principalmente, tradicionalmente, na Câmara de Açúcar, onde já teve no passado recente uma usina, o papel da prefeitura. E a gente percebe o fechamento dessa usina, gerando desemprego, o entorno também dessa usina sendo fechado. Aí você tem uma nova atividade econômica que é a pecuária, só que a pecuária exige pouca mão de obra. Então a gente tem que pensar aqui, com a sociedade, que caminhos a gente tem para a União. Na minha visão, a gente tem alguns caminhos. O dele simbolizado principalmente a referência histórica, não só para o Brasil, para o mundo, que é a Serra da Barriga. A Serra da Barriga, ela tem um papel do mundo, de resistência. Então você discutir isso do ponto de vista econômico, do turismo, e você fazendo a integração do Estado, compra essa ideia, sem dúvida não, o turismo tem um papel fundamental. É isso que está, sem dúvida não, salvaguardando a cidade de Maceió. Então tem um potencial. Você aliar o turismo à gastronomia, contém. O turismo à cultura. E além disso, a União sempre teve uma referência muito grande na área de saúde, em relação à história dos profissionais de saúde, a sua história. Então você discutir a agricultura familiar, turismo, junto com o turismo da Serra da Barriga, eu acredito que a gente tem um papel muito forte. Até porque você tem uma distância muito próxima, Maceió, uma pista federal. E fazer um investimento aqui nas universidades. A gente já tem um Neal. Eu lutei muito para que o Ifau fosse União, mas foi levado para a Molici. Nesse momento do desgoverno do Bolsonaro, se pudesse ter outro Ifau era fundamental. Mas eu ainda entendo que a gente tem que lutar para fortalecer o papel da universidade. Porque a universidade, quando ele chega, ele consegue modificar totalmente a estrutura da economia. Está provado que cada dólar investido na educação, você gera na economia 4 dólares. E você vê aqui, quem está aqui do meu lado é essa juventude. É uma expectativa muito grande. Você tem que ter um olhar diferenciado para a juventude. Ela hoje não tem perspectiva. Esse governo atual, ele não prevê concurso. Então, como você estabelecer também um plano econômico com olhar? E tudo isso não pode ser construído por uma pessoa. Ela tem que se envolver os poderes, prefeitura, câmara de vereadores, mas principalmente a sociedade civil organizada. A sociedade, ela participar desse processo. Essa é a metodologia. Um processo participativo.